Música Olha, da vida dessas crianças, esse barulho de criança que vocês já estão escutando e já viram aí, na verdade elas estão todas aqui no caminhão da Vale, no espaço na praça de Ocídio Jurandir, a Vale trouxe esse espaço para cá para poder, né Fernando, contar, mostrar, ensinar aonde é que os produtos oriundos da mineração estão no nosso dia a dia. Marcelo, justamente o objetivo maior disso é mostrar como a Vale atua de forma social e ambientalmente sustentável nas suas operações, trazendo tudo isso para cá, para a capital, para as crianças conhecerem e verem como a gente faz as nossas operações aqui na capital. Música Vamos então assim, tentar lembrar para as pessoas ou contar para elas, porque de onde vem algumas das coisas que elas utilizam. Essa caneta que está aqui com você, uma caneta, esse material, ele vem da onde? É um minério, nós temos um minério na vida da gente, na casa da gente, no celular da gente, no relógio da gente, no carro da gente, ao entorno da gente vive o minério, né, então é justamente para as pessoas entenderem, conhecerem como o minério está na vida e presente na vida das pessoas. Até no nascimento, no hospital tem minério. A Vale aqui no Pará, ela atua fazendo a extração de que tipo de minério? Hoje no Pará nós temos minério de ferro, que é a maior produção nossa, é o minério de ferro, nós temos o níquel, perro e carajás, níquel e orilândia, cobre e canaã, né, e vamos ter várias outras operações que vão entrar ainda de cobre também em Curionópolis, minério de ferro também em Curionópolis, em canaã vai entrar mina de ferro também e tem previsão de entrar outras minas de cobre também em Paraupebras. Olha, o circuito de mineração, ele está movimentando escolas, a comunidade aqui também está sendo convidada para poder visitar e conhecer um pouco a respeito do minério e para que ele serve na nossa vida. Como é que você vê, professor, essa iniciativa da Vale de poder apresentar para as crianças, para as pessoas, as funções que os minérios têm? É, entendo que é de fundamental importância considerar pelo motivo que a gente tem de contextualizar conteúdos que muitas vezes os nossos alunos só veem nos livros. Então aqui é uma forma da gente materializar aquilo que de fato a gente presencia, trabalha em sala de aula. Sem contar que nós estamos no estado do Pará, então a grande maioria deles não conhece a riqueza, a enorme riqueza que nós temos aqui, como por exemplo a maior jazida de ferro do planeta. A função de cada minério também, de que maneira eles podem utilizar e estão utilizando esses minérios no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então é muito importante para a gente que eles entendam e façam essa relação do minério que eles viram aqui com o seu cotidiano, no seu computador, no automóvel, na geladeira, na televisão, no celular, que é muito comum, toda criança tem, não é? Então é importante que eles tenham a percepção dessa relação que há do minério com aquilo que eles utilizam no dia a dia. Que espaço é esse aqui, Fernando, que a gente está agora, que as crianças estão ali dando uma olhada no... é um vídeo, né? É, Marcelo, essa é uma novidade. É o espaço interativo que a Vale traz para as crianças, para elas estarem interagindo com a mineração, entendendo o que é mineração, conhecendo e mais, tendo amor pela mineração. Tem algumas ferramentas, né? A gente vê ali atrás, olha, uma parte de vídeo que está tendo também. Aqui nós temos, eu acredito que deva ser uma amostra do que é possível ser feito com o minério. É isso, justamente. E aqui tem uma mesa interativa que as crianças estão brincando e interagindo com o minério, entendendo o que é o manganês, o que é o ferro, o que é todos os minerais no estado do Pará. E ali a gente mostra algumas coisas, geladeira, celular, bicicleta, enfim, quase tudo tem minério. O que é que tu veio fazer aqui? Eu vim conhecer sobre a Vale, sobre os minérios. É, e o que é que você aprendeu aqui? Eu aprendi, eu aprendi sobre o cobre, o álbum, sobre o ferro. Mas o que que dá pra fazer com o cobre, por exemplo? O celular. O celular, olha lá. Ela está... O que mais vai ali no celular? Níquel, cobre, alumínio, manganês. Tudo isso vai ali? Tudo isso no celular. Tudo isso no celular. Com o ferro a gente faz o quê? O ferro pode ser utilizado na fabricação de carros, bicicletas, geladeiras. Ah, pera aí. Bicicletas, bicicletas, olha aqui, olha aí. Bicicletas, carro, geladeira, mas na bicicleta também tem o alumínio. Que legal isso. Olha a geladeira ali. Pronto, a geladeira, alumínio também. Nós temos alumínio. No caso, o alumínio vem da bauxita. Primeiro vem a bauxita, depois a alumina, depois o alumínio. Certo. Tem o cobre também. Quando se retira da terra, se retira a bauxita. E depois ela vai sendo... Depois ela vai ser beneficiada, transforma-se em alumina. E depois da alumina vem o alumínio. E aí depois vem a geladeira. A geladeira. E depois o ferro e o fogão. Ah, olha aqui, computador. O computador. É aço. É aço, minério de ferro, manganês. O que é que tu veio aprender aqui? Eu vim aprender sobre as pedras, sobre o que fazer sobre o minério. Certo. Muitas coisas. Agora, o que é que tu viste nesse espaço que a gente está sentado aqui? Eu assisti sobre umas coisas sobre os minérios, quais são os tipos de rochas que são mais usados no nosso dia a dia. E quais são eles? Vamos ver se você já sabe. Tem o cobre, tem o ferro. O ferro nós usamos para construir prédios, essas coisas. O cobre a gente pode construir como celular, geladeira, bicicleta e outras coisas. E tudo isso a gente tem aqui no Pará, né? Tem, muito. A Vale vai, pega e aí ela tem condição de fornecer para a gente no Pará, para o Brasil e para o mundo todo também. É. Imagina se a gente não tivesse isso, como que a gente se virar? Ninguém mais falava no celular. Muita, é. A gente não poderia nem se comunicar com outras pessoas que moram longe ou que ficam no outro lado do oceano. É verdade o que ele está falando. Está vendo só? O que é que tu aprendeu aqui? Me conta. Eu aprendi sobre as pedras, para que elas servem e também aprendi sobre um pouco o que a Vale fornece para o Pará e para o mundo. Você aprendeu alguma coisa do alumínio? É? Sim. O que a gente faz com o alumínio, você sabe? Copos também podem ser feitos. Também? Copos. E do ferro, o que você descobriu? Pode também fazer casas. Casas, é verdade. Bicicletas. Ou seja, você aprendeu que, às vezes, a gente aqui com o relógio ou com um brinquinho, né? Com muitas coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, tudo isso tem minério, né? E esse minério todo está onde? Está aqui no Pará? Está distribuído pelo mundo. É isso que a Vale vai fazer. Ela vai fornecer minérios para a gente, para a gente transformar em outras coisas. Está vendo só? Bom, esse pessoal todo, eles estão aprendendo o que é, para que é que serve esse minério que a Vale retira aqui do nosso solo, beneficia e depois passa para toda a população, na verdade, né? A gente encontra isso no nosso dia a dia. Programa bacana. Magazine Nazaré, é fácil estar na moda. Magazine Nazaré, Duque e São Francisco.